1, 2, 3 e 4 E se eu cair, bota até 10 Depois dessa lenga, lenga toda, recomeça Puxa vida, hora essa, vivo na bota dos pés Quando sou criança, viro orgulho da família Giro em meia ponta sobre minha sapatilha Quando sou brinquedo, me dão corda sem parar Se a corda não acaba, eu não paro Ô lindinha, acha mesmo que esse rapaz dos seus sonhos existe? Ai, Pepe, sei que ele está lá fora em algum lugar Com vocês, meu verdadeiro amor Meu príncipe, meu sonho ganhou vida Dou no máximo seis meses de pressionância Ed, eu pedi a Ellen em casamento Eu vou me casar! Eu não estou ouvindo Eu vou me casar! Eu não estou ouvindo, ele dá pra parar de bater nele? Eu acho que ele está furtando A gente vai se casar! Eu estou grávida! O quê? Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho! É menina! 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 Os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos eram tão... Júlio! Que coisa! Daqui a uns dias vamos ser pais! É... Meus pezinhos inseguros ainda Menina! Cuidado, tudo bem? Senta aí Isso Ai meu Deus, a mala! Desistir outra vez Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro crescer Eu disse que ela era bonita, não disse? A Benzi já chega Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro crescer Pois é que em mim nos nascer Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele tem Você é uma obra-prima que ele planejou Os seus cabelos Os seus cabelos desenhou E eu venho igual a você E eu venho igual a você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai E esta é a minha família E esta é a minha família Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Você é linda demais É perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Amada do Pai Amada do Pai Que trouxe pra mim Elas são ótimas É mais bonita Estou tão orgulhosa de você Você se tornou um ótimo Pai Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Vem, não chore Não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore Não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Que escolheu Que escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Vem, oh meu bem Você é linda Ou ela Ela é a cara da mãe Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore Não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore Não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore Não vou cantar pra você Puxa Uma menina cresceu Parece que foi outra Que a trouxemos pra cá Um pequenino bebê Ela tem Um brilho no olhar É a luz Que radia tanto amor É a paz Que eu preciso pra sonhar Ela tem Um enorme coração Ela tem Um sorriso A esperança Ela é Alegria de viver Emoção Ela é uma criança Vem abraçar Vem abraçar Vem me beijar Vem me beijar Deixa eu dizer O quanto eu quero agradecer Vou me entregar Vou te amar Pra sempre Pra sempre em sua vida Eu quero estar Trafalma O que há com você? Ela tem Oh Eu adoro Fim Felipe Sim Eu também Um, dois, três e quatro Dobra a perna E dou um salto Viro e me viro ao revés E se eu cair Conto até dez Depois essa lenga Lenga toda Recomeça Puxa vida Ora essa Vivo na ponta dos pés Um, dois, três e quatro Dobra a perna E dou um salto Viro e me viro ao revés E se eu cair Conto até dez Depois essa lenga Lenga toda Recomeça Puxa vida Ora essa Vivo na ponta dos pés Quando sou criança Viro orgulho da família Giro em meia ponta Sobre minha sapatilha Quando sou brinquedo Me dão corda sem parar Se acordar não acaba Eu não paro de dançar Tchau 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 Tchau